Tu lembra da semana passada? Ai, meu Deus do céu, olha lá, velho. Da gente... Não, não, não. Que isso, cara? Tô falando na moral agora. Tô falando na moral. Quando tu começa a construção desse jeito, eu já penso logo que é a tramóia. Mas beleza, continua. Não, não é tramóia não, pô. Eu aqui, mais uma vez, eu tô esplanando aqui, né? Uma situação interna, né? Da Casimiro Corporations. Entendeu? Hoje é o meu aniversário de Summit, 32 meses. Por que tu não renovou? Acabei de renovar, cara. Pô, que isso? Ah, tá. Ainda bem, hein. Maluco? Mas vai, traga, traga os... Eu queria renovar na tua live também, mas tu não faz. É, enfim. Semana retrasada, tu lembra? Que a gente fez um ad aqui na live? Um ad de Coca-Cola, tu lembra? Que até tu falou assim, vou pegar uma coquinha. E aí tu voltou e falou, faz parte do ad. Eu não poderia falar isso que eu tô falando agora, tá ligado? Mas eu terei que refazer esse ad hoje. Eu fiz uma merda naquele ad. É mesmo. Olha só, abaixa meu áudio aí. O pessoal falou que o meu áudio tá alto pra cá. É, falaram que tá alto. Pô, moleque, tu tá com 140%. Pois é. Pô, eu peguei a... Eu peguei a chapinha, né? É chapinha? Que chama? Como é que é o nome? O lacre. Eu peguei... Na verdade, eu abri uma tampinha da Coca-Cola sem açúcar. E eu mostrei pra galera o código, tá ligado? Tenta resgatar o código aí, galera. Falei assim. É que não podia fazer essa porra de jeito nenhum. Tava escrito. Em letras garrafais do bagulho. Não mostrar o código para pessoas. O código é pessoal e intransferível. É teu, tá ligado? A primeira coisa que eu fiz foi... Aí, rapaziada, aqui. Olha o código aqui, ó. Resgata aí e vê se tu conseguiu pegar. Pô, tipo assim, tu falando de coração agora, tá? Eu errei. Errou? Eu errei pra caralho. Só que, pô, eu fui tentando acertar e fui tentando, porra, premiar alguém de casa, porra. Não, você quer saber a verdade dos fatos? Fala. Quem é de verdade sabe que foi um erro plenamente excusável. Porra, moleque. Papo reto. Papo reto. O erro de quem tem coração. Então, agora ter coração é errado? Então, eu acho que a conclusão... O que a gente pode tirar é essa. Sem sacanagem, cara. Sem sacanagem. Olha, ó. Papo reto que, por causa desse ad, eu comprei uma coca e ganhei um voucher de Uber de 25 reais. Papo reto? Aí é loucura já, né? Tem isso? Foto ou fake? Foto ou fake? Então, aqui, ó, Beltrão, o bagulho é o seguinte. Eu vou ter... Já é pra ligar o FIFA? O meu já tá ligado. Ah, então tá bom. O meu já tá ligado. Agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Peguei já um copo com gelo. Alô, Coca-Cola. Presta atenção. Presta atenção. Ó. Coca-Cola sem açúcar. Eu abri a Coca-Cola sem açúcar. Agora eu pego aqui, ó. E viro a minha... Eu vou ter que, infelizmente, tomar mais coca, né, Beltrão? A verdade é essa. Despreza, né? E agora eu vou pegar aqui o meu lacre. Lacraste. Tu quer meu código? Tu quer meu código? Vai lacrar? É meu. Pessoal. Intransferível, porra. É meu. Eu não posso passar este código para ninguém. Este código será meu. Este código será meu. Apenas meu. Ok? Bom, e aí é o seguinte. Pode passar o código para mim, por favor? Não, eu vou passar o código, cara. Não insista. O código é meu. Por quê? Por que não pode, cara? Porque se eu ganhar esse prêmio, eu tenho que levar esse lacre como prova de que eu ganhei o prêmio. Porque senão, Beltrão, seria muito fácil burlar a regra. Tô? Alô? Então essa lacrada é só sua? Essa lacrada é minha. Tá bom? Importante lembrar que a promoção Desperte Sua Magia Coca-Cola vai até o dia 7 de maio, né? Eu vou... Moleque, se eu ganho... Se eu ganho, eu não posso ganhar, na verdade, né? É, por que não? Por que não? Tá aí. Tu jogou agora. Eu não posso porque eu tenho um... É porque eu tô fazendo um ad, né, amigão? Ah. A gente colocaria toda a idoneidade. Essa é a palavra? Pode ser. Peraí, deixa eu colocar o código aqui. Peraí, peraí. Calma. Faz que nem o pingue, fala o número enquanto você digita. É... Pô, já bota aqui, ó. Participar. Vem aqui, participar. Ah, tá. Já tá pra colocar o código aqui diretamente. Como eu já abri aqui a minha conversa com a... O bagulho é simples, tá? O bagulho é bem simples. O bagulho é bem simples. Você vai pegar a tua embalagem... É embalagem? É lata que chama, né? É lata, né? Isso aqui, né? É. Vai pegar a tua lata e tu vai ler esse QR codezinho aqui, beleza? Tá aqui, desperte sua magia. Aí tu vai jogar você direto pro zap. Quando jogar você direto pro zap, você segue... Com tampa verde, hein? O quê? Com tampa verde, disse o João no chat. É, com tampa verde. O lacre verde ou a tampinha verde, né? E no caso, esse aqui é o meu pessoal intransferível. É... Pô, moleque, eu vou ganhar. Calma aí. Não é nada. Aí você vem aqui e você digita o código... Pô, moleque, paponeta. Aham. Coca-Cola, deixa eu te falar. Tem como tu esconder esse código mais escondido, não? O bagulho é lá no esc... Porra. Joguei. Joguei. Não foi o vencedor. Ainda bem que eu tenho... Um engranado para tentar... O bagulho é o seguinte, irmão. A verdade é o seguinte. O ad da Coca-Cola aqui é só um lembrete para a galera. Porque a Coca-Cola, a galera já consome em casa, tá ligado? Então, se tu está dando esse mole, de repente, mente, você pode ter na sua residência simplesmente um dos prêmios. Aí você vai ter fone, videogame, vale-brindes de até 500 reais, celular, câmera fotográfica, shoulder bag. Olha aqui a shoulder bag que eu ganhei. Isso aqui tu não tem, né? O que vai ter? Olha o seu shoulder bag aqui. Ei! Pega essa shoulder bag aqui. Pega essa shoulder. Pega minha shoulder. Pega minha shoulder. Forte, hein? Pega minha shoulder, Guilherme. Pega minha shoulder. Pega minha shoulder. Quantas vezes? E meu boné? Pega meu boné. Pega meu boné. Pega meu boné. Pega meu boné. Importante lembrar, esse boné não está incluso na promoção. A Coca-Cola só me mandou porque, como eu errei o outro Ad, eu pedi mil desculpas para eles. Falei, Coca-Cola, desculpa, eu vou refazer. Eu só queria ajudar a galera. E eles falaram, tudo bem, Casimiro, a gente entendeu que você quis ajudar a galera. Mas não repita isso, por favor. Senão você vai ser banido permanentemente do nosso quadro de Aders. E aí... Ué? Ué, doutor? Ué? Ué? Estou zoando, estou zoando. Não está aberto aqui sempre. Tá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não dá. Calma, galera. Já pensou se está banido da Coca-Cola? É que papo reto. Aí eu ia ver o feitiço virar contra o feiticeiro, né? Papo reto. Caralho, moleque. Papo reto. Coca-Cola, deixa eu te falar um bagulho. Honestamente, eu sei que vocês não produzem só refrigerantes. Vocês também são lifestyle. Agora, não tem como tu fazer um boné maior pro pai. Caralho. Moleque. Juro por Deus, moleque. Que isso, cara? Complicado? Porra. Porra. Respeita, cara. Deu tromunha. Quase que eu... Pô, Mac. Senti. Achei que eu... Quase que eu vou de berçário aqui, filho. Com a shoulder, tá? Pô, caralho. Aí, papo reto. Ó. Você fala um negócio. Tu tem uma caixa d'água legal aí também, né? Uma moranga, né? Uma moranga. Tu tem a mochila da UCLA aí também, né? Pô, cara. Eu vou te falar um bagulho. Sim. É. É grande mesmo. E... Mas, pô, pra galera aí, papo reto agora, cara. Você que tá aí vendo a live agora, faz a boa, cara. Faz a boa. Tu não tem nada aí não, meu tronco? Tu não tem? Tu não compra Coca-Cola sem açúcar, né? Tu compra a Coca-Cola original. Eu sou original. Eu sou da Coca-Cola original. Mas eu vou te falar, eu tenho apreciado melhor a Coca-Cola sem açúcar, Casimiro. Melhorou muito. Agora estamos fora do ar já. Melhorou muito. E é um grupo muito grande que vem crescendo, né? Os Coca-Cola sem açúcar, sem açúcar, sem açúcar. O Pig prefere Coca-Cola sem açúcar, tá? João Pedro Perani também, pô. Oficial, filho. Sempre foi melhor? Não, aí tá errado. Desquardo. Eu totalmente desquardo, pô. Calma aí. Desquardo. É, mas melhorou. Melhorou muito, cara. E é isso. Virou o jogo, pô. Tá ligado? Hoje é um produto totalmente, é apreciado 100%. Antigamente tu tinha a galera que chegava e falava... Totalmente. Antigamente a galera falava assim, porra, não gosto de Coca-Cola zero. Mas agora mudou. É Coca-Cola sem açúcar. Mudou a fórmula. Fala lá. Já sei. Toma, bagulho, Guto. Fala até dois, querido. A Coca-Cola mandou aqui pra casa várias gracinhas. Ah, não. Tipo assim, a Coca-Cola, pra ela mostrar o que poderia ganhar, veio a shoulder bag, veio... Tá falando sério, é um... Veio... Aquele lá. Não pode falar o nome. Não pode. Mas veio legal. Ação de jogar número 5. Meu Deus do céu. Tá em choque? Vou na sua casa pegar esses lacres. Vou na sua casa pegar os lacres. Eu vou na sua casa pegar os lacres. Eu vou na sua casa pegar a